Vem de cavalinho, vem de cavalinho Quero ver quem se segura no beloto cavalinho Vem de cavalinho, vem de cavalinho Quero ver quem se segura Aí papai chama! Bora, J.A.M. Divulgações, gravando tudo Chama Bora, seu menino Eu vou mostrar pra vocês a nova dança de jeito É no galo, bem bem gostoso É pagató, é pagató Pegue a sua gatinha, joque na sua segura Quero ver quem se segura Dançando, seu cavaleiro Vinte cavalinhos, vinte cavalinhos Quero ver quem se segura no melão do cavalinho Vinte cavalinhos, vinte cavalinhos Quero ver quem se segura no melão do cavalinho Vinte cavalinhos, vinte cavalinhos Quero ver quem se segura Bora, menino Tá passando aí, é bem gostoso demais Demais, o bicho é bom, é do carai 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 Ela é boa de ver, ela é boa de bunda, é boa de vento também Xoxi, colada, machado, capô, ela sabe o que tem Ela é boa de perna, boa de bunda, boa de vento também Xoxi, colada, machado, capô, ela sabe o que tem Ela é demais, o bicho é bom, é do carai Demais, ô bichão porra do carai Demais, ô bichão porra do carai Demais, ô bichão porra Brome assim Ô menino, menino